Chega! Chega de saudade! Bem-vindo ao Futebol 2020 da Globo! Vai começar pra você a temporada 2020! E logo de cara um clássico! Direto do estádio dos aflitos, clássico dos clássicos Náutico e Esporte! Primeira rodada do Campeonato Pernambucano! Chega mais! Seja bem-vindo! Mate a saudade do seu time! Náutico e Esporte se enfrentam! Ontem o Santa Cruz já entrou em campo! E daqui a pouquinho a bola rola pro Esporte Campeão Pernambucano de 2019! E o Náutico que foi o vice-campeão da temporada passada! O clima é esse! É de festa, é de expectativa, é de esperança! Momento em que os jogadores estão se preparando pra pintar no gramado! Pra entrar em campo pela primeira vez de forma oficial em 2020! Náutico e Esporte já escalados inclusive! Vamos trazer pra você as escalações, mostrar como jogam os dois times! O Náutico com uma preparação de mais tempo! Sob o comando do técnico Guto, do técnico Gilmar Dalpozo! O Esporte um pouquinho depois, começou a preparação um pouquinho depois! Sob o comando do Guto Ferreira! Trabalho de continuidade no Náutico! Trabalho de continuidade também no Esporte! Vamos ver o que 2020 reserva para o Virrubros e Rubro-Negros! O saldo de 2019 foi bom, né? Com a conquista do Esporte, o acesso à Série A! O Náutico também com, além do acesso pra Série B, a conquista do título da Série C! Você tá vendo aí o Esporte com um uniforme diferente, o terceiro uniforme... Pro jogo de daqui a pouquinho contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos! Náutico e Esporte! O Esporte teve alguns problemas pra escalação do time que joga daqui a pouquinho! Jogadores que foram contratados e que tiveram contratos renovados... Não puderam ser inscritos na Confederação Brasileira de Futebol, na CBF... Pra poder participar do Campeonato Pernambucano! O técnico Guto teve o contrato renovado, mas aí... Abriu-se uma exceção pro Guto ser inscrito e está aí, trabalhando esta tarde... Comandando o Esporte diante do Náutico no Estádio dos Aflitos! Que teve a sua capacidade de público reduzida pro jogo de hoje... O jogo de abertura do Campeonato Pernambucano! Pouco menos de 12 mil ingressos foram vendidos! Vamos movimentar a reportagem! Já já tem as escalações! Natália Dielu, com os primeiros detalhes de Náutico e Esporte! Boa tarde, Natália! Boa tarde, Rambran! Boa tarde a todos! Foi uma semana misteriosa pro Náutico, né? Clássico, às vésperas de clássico é sempre assim! O time fez a maior parte dos treinos... A maior parte dos treinos foram fechados... Também aconteceram aqui no Estádio dos Aflitos... Mas nenhuma grande mudança em relação ao que era já esperado... Pra escalação da equipe pelo técnico Gilmar Dalbuso! Só havia uma dúvida aí na lateral direita... Se o Hereda seria titular, mas ele ficou de fora do treino da sexta... E aí, a gente confirmando a escalação... O Bryan apareceu como titular hoje! Já com o Esporte, como você falou... Teve uma semana bem tensa... Ficou sem saber que jogadores poderiam escalar... Por conta dessa punição imposta pela CBF... Que não pude registrar ou regularizar atletas... Já depois do processo movido pelo chileno Mark Gonzalez! E aí, hoje, oito atletas da base aparecem no time titular... Um time misto que aparece dando chances aí... Pra esses atletas da base! É verdade que alguns já surgiam no time titular... Como o Maílson, que retorna ao posto... Depois de ter uma lesão no ano passado! Então, são essas informações aí... Pra esse clássico, o primeiro clássico do ano... Que acontece na primeira rodada do estadual... Coisa que não acontecia há 24 anos, Rambran! No estádio dos aflitos! O Náutico tem no gol... Jefferson! Camisa 1! Titular do time Alvirubro! A defesa formada... Pro jogo de hoje! O jogo de número 1 do time! Primeiro jogo oficial do ano! Bryan, número 31! Rafael Ribeiro, 30! Fernando Lombardi, 25! William Simões, meia dúzia! No meio de campo... Josa, o capitão do time, número 5! Haldinei, 98! E Jean Carlos, número 10! Completando o trio do meio de campo! O ataque tem... Matheus Carvalho, 11! Salatiel, 92! E Álvaro, número 7! É o Náutico no 4-3-3! Numa escalação bem ofensiva! Sob o comando do técnico... Gilmar Dalpozo! Está aí o técnico Alvirubro! Vamos trazer a escalação do time do esporte para você! Torcedor na expectativa também para saber quem vai a campo, né? Pelo time do esporte, com todas essas alterações, essas mudanças que precisaram ser feitas pelo técnico do time, o Guto Ferreira! Já que o esporte não pode contar com força máxima nesta largada do Campeonato Pernambucano de 2020! O esporte na estreia contra o Náutico, jogando fora de casa, jogando no Estádio dos Aflitos! O esporte que é o campeão pernambucano de 2019! Tem 42 títulos! É o maior vencedor da história do Campeonato Pernambucano! Esta é a edição de número 106 da história do Campeonato Pernambucano! O Náutico, na expectativa de uma boa largada, tem reforços no banco de reservas, tem Chiesa, tem Jorge Henrique, tem Eric! São opções do técnico Gilmar Dalpozo para utilizar durante o jogo! Além do zagueiro Ronaldo Alves, também já à disposição do técnico Alvirubro! Soltando o grito aí o torcedor do Náutico! Fazendo muito barulho em casa, na casa dos Alvirubros! Bandeira gigante em formato de camisa para sacudir as arquibancadas do Estádio dos Aflitos! Os jogadores se cumprimentam! Ali está também a arbitragem que a gente confere já já para você! Já mostramos a escalação do Náutico, o Clube Náutico Capibaribe! Já já tem a escalação também do time do esporte! O Náutico com seu uniforme principal, uniforme Alvirubro, tradicional! E o esporte com seu terceiro uniforme para o jogo de hoje! Náutico e esporte! É o que você vai acompanhar com a gente a partir de agora! Trazendo aí todos os detalhes! O momento do abraço dos dois técnicos! O Gilmar Dalpozo do Náutico e o Guto Ferreira do esporte! O esporte tem Maílson, número 1! Everton na lateral direita, Chico e Adriel são os dois zagueiros, Sander o lateral esquerdo! No meio de campo, William Farias, Alessandro e Pablo Pardal! E na frente, Vicente, Juninho e Elton! A escalação do time do esporte sob o comando do técnico Guto Ferreira! Já já a gente traz também a arbitragem! Vai apresentar para você a arbitragem para o Clássico dos Clássicos desta tarde! E é sempre legal, imagina! O Clássico é sempre bom! Imagina quando é um Clássico para abrir o campeonato! Logo na primeira rodada, um Clássico entre Náutico e Esporte envolvendo esses dois gigantes do futebol pernambucano, do futebol brasileiro! Boa tarde, Cabral Neto! Boa tarde, Rembrandt! Um abraço para todo mundo! Uma pena que para o espetáculo o esporte não possa utilizar o seu plantel! Acaba tirando um pouco essa possibilidade de um grande jogo! O Náutico tem mais possibilidade de fazer um bom jogo hoje, Rembrandt! Tem quase todo o elenco à sua disposição! Claro que ainda vai faltar muito para o Náutico na temporada, mas o técnico Jumar da Pozo tem uma equipe mais bem qualificada para colocar em campo hoje! Só para dar um parâmetro, o Náutico tem um time que está entrando em campo hoje com uma média de idade de quase 28 anos! Esse time do esporte tem uma média de menos de 24 anos de idade! Então veja que há uma diferença muito grande aí nesse aspecto! Então, além disso, o Náutico treina há mais tempo, joga dentro de casa! Então há uma possibilidade de vermos o Náutico melhor em campo! Claro que isso vai depender também da qualidade do trabalho do Guto Ferreira nesse período para minimizar essa distância entre os dois e poder igualar a partida! É isso! Vamos lá então acompanhar todos os detalhes desse jogo entre Náutico e esporte! Esporte Náutico! Aí está o árbitro do jogo! Jovem árbitro com a responsabilidade de apitar este clássico no Estádio dos Aflitos! Miquel Ângelo Almeida Júnior tem apenas 24 anos! Ele vai apitar o jogo com Clóvis Amaral e Marcelino Castro como assistentes! O Gleidson Leite é o árbitro reserva! Aí aquele momento, o último instante, né? Antes de a bola rolar, os jogadores conversam, fazem uma roda ali, se abraçam, passam energia, passam força, animação, motivação é o que não deve faltar, né? Num clássico, especialmente, do futebol pernambucano, do futebol brasileiro, clássico dos clássicos! Tem Náutico e tem esporte pra você a partir de agora! O Náutico como mandante nesta largada do Campeonato Pernambucano! O esporte é visitante, o esporte tem Juninho e Elton no ataque! Elton é experiente, já teve do outro lado, já jogou pelo Náutico! Já tem essa experiência de trabalho também no Estádio dos Aflitos! Vamos trazer, outra vez, Natália de Elu, tem mais um destaque pra gente! Gol com técnico Gilmar Delposo, a expectativa pra esse primeiro clássico do ano, você que vem com força máxima e com reforços importantes no banco! Controle emocional, fazer um jogo equilibrado, com a bola a jogar e sem a bola ser competitiva! Obrigada, Rambra! Valeu, Natália! Hora e a vez do torcedor do Náutico soltar o grito! O árbitro vai autorizar, tudo pronto, tudo certo! Pra você, começa o futebol 2020 na tela da Globo! Tá rolando o clássico dos clássicos! Cursos! Tchau, Tchau! Tchau! Tchau!